Senhores deputados, alunos que nos assistem, audiência da nossa televisão, amigos da internet, este deputado que vos fala é conhecido por fazer discursos contundentes. Eu, quando bato, bato pesado. Eu defendo meus ideais e minhas ideias com afinco. Mas estamos chegando num ponto, senhores deputados, onde o ódio parece que tem tomado conta dos discursos. A gente tem deixado nos levar por uma paixão que cabe muito bem em discursos de caminhão, em discursos de acampamentos, em discursos, em ocasiões em que buscamos inflamar as pessoas. Mas essa inflamação, essa ódio ao ódio parece que chega a um limite. Estamos perdendo a mão. Estamos perdendo, passando do ponto. Tenho visto esse discurso de ódio contagiar esquerda, direita, centro, ou é preto ou é branco, um maniqueísmo absurdo. Talvez isso seja um pouco culpa de um termo praticamente filosófico. A fraternidade. Eu acho que está nos sobrando fraternidade. Porque fraternidade vem de frater, de irmão. Daqueles que nós vemos como os nossos iguais. Aqueles que pensam como nós, aqueles que desfrutam do mesmo círculo que nós. E a fraternidade, essa irmandade, está criando esse segregamento. Isso não é bom. Eu acho que a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, nós estamos esquecendo da liberdade e da igualdade. Estamos entre os fratelos, entre os frater, entre os irmãos. Nós e nós mesmos. E eu acho que o termo que nós deveríamos aplicar e usar mais não é a fraternidade. Seria a empatia, senhores. A empatia é a capacidade do ser humano de se reconhecer e se ver no outro. em se colocar no lugar do outro e assim conseguir se compadecer. A empatia, tão forte numa figura tão carismática e tão emblemática como Jesus Cristo, que tinha essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, sentir o seu sentimento, se colocar lá e defender os menos favorecidos ou buscar compreender o que eles passavam. A empatia leva à compreensão e ao perdão. A fraternidade tem levado ao exagero, à divisão, a grupos, a brigas como se fossem brigas de família numa noite perversa de Natal. Eu acho que nós temos que melhorar o nosso discurso como cidadão, como ser humano e buscar a empatia. Temos que ser capazes de nos colocarmos no lugar do outro. Seja esse outro quem for. É preciso entender as suas razões, o seu caminho e a sua história. Buscar saber de onde veio, o que fez e como chegou. Não cabe a nós o julgamento. O julgamento ou cabe à justiça ou cabe ao divino. a nós cabe compreender, perdoar, se for o caso, e ter essa empatia e a capacidade de entender o próximo. Isso vem nos faltando e isso vem tornando a nossa sociedade deveras perigosa. Então, senhores deputados e a vocês que nos assistem, vamos considerar a empatia no lugar dessa fraternidade que tem sido interpretada de forma a segregar e não a unir a humanidade. Era isso para hoje, senhores deputados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.